Não é a hora de vir tentar a vida e trabalhar em Portugal Sobre esse assunto, vem comigo Bom pessoal, mais um vídeo aí sem introdução Sem nada, vamos fazer esse videozinho aí É bom pra mim porque eu consigo fazer mais vídeos sem precisar formatar E eu consigo passar a informação aí pra vocês Tá bom pessoal? Então é isso aí que vocês estão ouvindo mesmo Não é a hora de vir pra cá, pra Portugal, pra trabalhar E eu vou explicar as razões agora Primeira coisa Nós estamos numa guerra Estamos numa guerra aí Muitos refugiados ucranianos chegando aqui pra Portugal Tem o CEF aqui de Portugal Liberou um visto específico para esses refugiados ucranianos E montou uma estrutura para acolher esses refugiados ucranianos E dar emprego, meio de sobrevivência para esses refugiados ucranianos E já tem mais de 27 mil refugiados ucranianos inscritos para receber esse visto Esse visto está disponível online, o pessoal se inscreve E se eu não me engano, a última vez que eu vi Já chegaram mais de 15 mil refugiados ucranianos aqui em Portugal Mas o que isso tem a ver comigo? Com o brasileiro que eu quero ir aí trabalhar Meu irmão O cara que está fugindo da guerra Está fugindo da guerra O cara foi obrigado a sair do país dele, da Ucrânia Para vir para um outro país Estão se espalhando aí pela Europa Muitos estão vindo aqui para Portugal Ele tem que trabalhar para se sustentar Portugal deu a opção para ele Você pode vir para cá Pô, se instalar aqui, a gente te ajuda Mas você vai trabalhar, arranjar emprego, enfim Esse pessoal vai ter prioridade É óbvio, é óbvio que vai ter prioridade Por quê? Porque ele está aqui fugido Diferente Ah, mas eu também estou fugido do Brasil Não, você não está fugindo do Brasil Ah, porque o Brasil é... Meu irmão, o Brasil não está em guerra O Brasil tem algumas dificuldades? Tem Não é tudo isso que o pessoal fala que exagera Mas tem algumas dificuldades? Tem Mas o Brasil não está em guerra O Brasil está numa situação de paz Tem a violência urbana Que a gente sabe Todo mundo sabe O Brasil é um país democrático Verdadeiramente Que mostra todas as mazelas As coisas boas, as coisas ruins Então tem muita violência urbana Tem Mas dá para se viver no Brasil Para se morar no Brasil Por isso que tem 7 milhões de pessoas Morando no Rio de Janeiro 11 milhões de pessoas morando em São Paulo E milhões de pessoas espalhadas Em todas as grandes capitais brasileiras Morando, trabalhando, se divertindo Enfim Né Então Você não está vindo para cá Numa situação de refugiado Você está vindo para cá Numa situação de que você Quer vir para cá Trabalhar Diferente do ucraniano Que está vindo para cá Numa situação de refugiado Ele está fugindo Duma guerra Duma guerra No país dele Então é óbvio Que eles vão ter Prioridades Em relação a qualquer Outra nacionalidade Que venha para cá Para trabalhar Inclusive a brasileira Eu falo brasileira Porque a nacionalidade brasileira É a que mais tem aqui em Portugal Que mais procura emprego Aqui em Portugal Isso é nítido É fato Não tem o que mentir Tem outras pessoas também Africanos Né Australianos New Zealand Tem Mas são poucos Pouquíssimos Né Eu estou falando Porque eu já conheço Pessoas Australias New Zealand Que vieram para cá E querem morar aqui Mas A grande maioria Eu vou te dizer Que 70% Dos brasileiros Que procuram Das pessoas estrangeiras Que procuram emprego Aqui são brasileiros Né Então isso é fato Com O advento Da guerra Com o advento Dos refugiados Ucranianos Minha percepção Meu sentimento Meu feeling É que Eles vão ter prioridade Vão ter prioridade Até por Um sentido de compaixão Ele não está aqui Porque quer Ele está aqui Porque o país dele Está sendo destruído Então ele vai ter Entre um ucraniano E um brasileiro Por exemplo Ele vai dar para o ucraniano Né Não tem jeito Até por compaixão É o que eu faria também Pô meu irmão Tu está aqui Porque tu quis Teu país não está em guerra Tem emprego lá no Brasil Ganha pouco Mas tem Não está lá Não está sendo destruído O cara ali Não tem para onde ir Eu tenho que dar emprego para ele Porque senão ele Não tem para onde ir Você pode voltar para o Brasil Então Essa é a realidade Pessoal Isso é fato Isso é fato Que tem que ser dito É por isso que eu Falo para vocês E enquanto Estou falando desse vídeo Porque Gente me perguntou Eu acho que Para você sair Do Brasil Para vir para Portugal Para trabalhar Nesse momento Eu acho que Não vai Não vai Não vai Você vai ter dificuldade De arranjar emprego Você vai ter dificuldade E dificuldade em geral As coisas aqui estão ficando caras As coisas aqui estão ficando caras A inflação aqui também está aumentando Você pode ver Nas reportagens Que é a maior inflação Da Europa Dos últimos tempos De encarecimento Das coisas aqui Então Não vale a pena Você sair De onde você está Do Brasil Para vir para cá Eu sei que vai ter Um monte de gente comentando Não quer concorrência Pode vir O que quiser Eu falo a minha experiência Porque eu estou aqui Mas se você quiser vir Venha Estou falando que O meu feeling Meu sentimento Minha percepção De uma pessoa Que realmente está aqui Morando em Portugal Morando em Coimbra Passa a maior parte Do meu tempo Aqui em Portugal Vou para o Brasil Todo ano Fico dois Três meses lá Mas a maior parte Do meu tempo Eu fico aqui em Portugal Então é isso Que está acontecendo Então Muitos refugiados Ucranianos Vindo para cá Concorrência E uma concorrência Que na verdade Ele tem prioridade Porque ele está aqui Obrigado Ele é um refugiado Você veio Porque Além do que Ele está com documento Porque ele recebeu O visto De permanência Temporária Então Além disso Ele vai ter documento E você não Para quem vem sem documento Quem vem como turista E quer fazer Ele vai ter documento E você não Além disso tudo De ser refugiado Ele vai ter Toda a documentação prevista E você não terá A documentação prevista Porque você Chegou como turista Como muitos brasileiros Chegam como turista E vem para cá Então Esse é o meu sentimento Esse é o meu feeling Por isso que eu estou fazendo Esse vídeo Meu canal é para aposentados Mas como as pessoas Me perguntam Eu respondo Meu feeling É que Não venha para cá Para trabalhar Nesse momento De guerra Que o Portugal Está recebendo Milhares de refugiados E você Muito provavelmente Terá dificuldade De encontrar Um trabalho Tá bom pessoal Mais um videozinho Para vocês Tudo de bom Saúde e paz Espero que eu tenha ajudado Tchau, tchau 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 Tchau